Olá, bebês! Bom dia! Meu nome é Estaciana e eu sou professora de inglês. Vamos iniciar nossa avaliação de inglês? Então vamos lá, bebês, vamos iniciar. Bom, primeira questão, write the correct name, escreva o nome correto dos animais da fazenda. Você tem aí a primeira questão sobre os animais da fazenda. Eu tenho cat, dog, horse, pig, cow, duck e hen. Você só vai colocar o nome deles, tá? Em cada uma desses animals. Segunda questão, listen circle, ouça e circule. Vamos lá? Let's go. Circle the dog. Circle the cat. Ok, circle the dog and cat. Two animals, só dois. Alright? Terceira questão, responda abaixo. What is it? E o outro animalzinho? What is it? É só para colocar o nome deles em inglês nessa linha, ok? Quarta questão, color the toys. Pinte os brinquedos de acordo com a legenda. It's a yellow car. It's a blue and red robot. Então são duas cores para esse robot. C. It's a purple plan. Purple plan. Isso é só para pintar, então bastante cuidado quando for colorir. Quinta questão, draw. What's your favorite toy and write your name? Desenhe seu brinquedo favorito e escreva o nome em inglês. Sexta questão, circle the correct answer. circule de acordo com a legenda a forma correta. Circle the small shape. Small shape. Shape é forma, tá? Small. Lembra que que é small? Big. Então é isso que você vai fazer. Circle the big shape. Circle the big shape. Circle the small shape. Então sempre olhando a legenda para ver se ela tá falando do grande ou do pequeno. para poder circular. E esse não precisa pintar, tá? É só para circular mesmo. E quinta questão, what's your name? Ok? Somente isso, guys. Boa sorte. Good luck. Hear my kiss. Bye. Bye.